Fala galera, aqui quem fala é o Mauro e oi galera, tudo bem mais um vídeo pra vocês de uma nova série chamada Criativo Destrução, hoje eu vou estar jogando uma partida, ok? Tô só pensando em as recompensas, bora, vamos começar logo. Desculpa se quer que eu não lhe dei de fone, viu? É por causa do meu fone. Vamos dar uma olhada aqui na minha linha, os itens que eu não tenho aqui mais de jogo. Tô no nível 9 aqui, meu nome é Mauro 1, pra quem joga no PC, meu nome é esse Mauro 1, mas é isso, eu posso até jogar uns 4 comigo aqui, ok? Deixa eu bora. Vou pegar minhas coisas aqui, bora meu bom, não vou agora, beleza. Vou jogar uma partida solo e uma duo, os outros meio que eu sei, já falei, né? Tá bom, então, espera começar. Esse é o meu visual, ok? Aqui ó, é orelha de coelho, o caldo é normal, o quarto é do meu de fone, cenourinho atrás, uma calça dourada, e essa duas é normal. Eu tenho muito bom de fone aqui, mas eu gasto 10 mil nesse prêmio aqui, ó. Foi onde eu ganhei a calça dourada, e o, e, é, esse é o nome, daqui ó, o, a cenourinha. Que eu vou mostrar pra vocês, essa calça dourada que eu ganhei, e, tá vendo? Que eu quero achar aqui, uai, será que foi aqui que ganhei a cenourinha, ou não, cenourinha? Ah, eu troquei, a cenoura eu troquei, aquelas medalhas, aí bora, bora. Então, um pouco o clube aqui, galera, vocês podem falar, vão fazer qualquer desafio aí no jogo, Tipo, o fim disso, eu vou conversar com os caras, só porque eles são BL, né, saem na sorte. Jogar do, fazer live jogando, tô descrito, tô descrito, tô descrito, só pedir aí, então, ok? Só bora, então. Será que é carregado? Demora um pouco. Desculpa aí, se tiver lagando, ok, galera, é por causa do vídeo, tá muito lagado, esses últimos tempos. Mas, bora, aí ó, tem uma travada, aí, vocês viram, né? Pronto, galera. Tem uma opa, aí, ó, tá aí, bora. Tá lagando, ok, sabia que ia lagar, é por causa do vídeo. Não laga nem um pouco, eu não tô aqui. Se o volume estiver muito alto, desculpa aí, enfim, é bom, então. Já tem muita gente programando, tá lagando muito, viu? Então, enfim, eu vou confirmar, eu gravo baixa, suja, tem tudo baixo pra mim, pra não travar, ok, porque eu tô gravando. Por favor. Desculpa, viu, galera, pelas horas travadas que estavam dentro. Mas, tá bora. Eu sempre, quase, pulo na, nessas casinhas, assim, de novo. Peraí, galera, eu tô arrumando tudo aqui, pronto, bora. Tá bora agora. Tá um pouco muito, tá um pouco muito ruim nesse jogo. Comecei a jogar tem pouco tempo. Aí, ó, já tá dando umas travadas ainda. Fortnite, galera, tem instalado no meu PC, só que o trago aqui é bom, hein, só. Se alguém quiser, eu adiciono aí, não. Tira de ter que ter que fazer isso aqui, foi, 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 foi má, eu falei errado. E fala aí, já tá, eu tô tudo falando, beleza? Vai jogar uma do... Ou até eu posso montar um squad pra jogar que fez. Eita, 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 no carinho. Tá lagando, tá lagando pra caramba Galera, se eu fizer por mim, viu Matei, matei, não, matei não Morri Eu falei, tá lagando muito, galera Que dá um vídeo pra acertar isso Dá pra ver já Tá bem, tá trabalhando muito Vamos ver o vídeo arrumar aqui Encontrei o vídeo repartida Vamos ver só o vídeo E eu vou arrumar aqui Eu acho que vai ter que ficar travando Tá travando mesmo no meu sonho Só na logística, com isso Pronto, bora Eu vou subir mais rápido Por favor Eu vou ter um contato rápido Aí eu tô travando Não sei pra vocês Então mas eu vou lhe dar seis dias Que não apareci Vambora, galera Galera, eu montei um grupo no Discord, ok O nome dele é Mauro SP Vou deixar o link aí na descrição Não é patrocínio, vira só um grupo aí Pra nós interagir mesmo, pra dar uma jogada Ok Galera, eu não faço intros, ok Se alguém tiver um intro aí E quiser mandar pra mim Fazer um intro pra mim no quadro, né Pode mandar, ok Eu vou pegar e vou colocar ela Por favor Eu vou cair naquela vizcazinha ali, ó Bom, agora pode pra lá, né Eu gosto de fazer isso porque é melhor que eu controlar Aquela hora eu não fiz porque eu queria sair mais rápido Mas é mais fácil controlar com os daqueles Que pode ser, se quiser Tem que acionar o paraquedas depois, né Aí é só Fazer rapidinho Aí, ó Fazer de controlar Aqui é a vana, já Onde ele é? Matei Nossa, bazuca, mano Tem que sair Bazuca Ah, cai direto Tem mal Eita, oxe Boa Beleza Esse, esse, esse Pronto Tá pronto Tá bom Eu queria que se eu estiver ouvindo o barulho do fundo O vídeo de 30 Porque é meu irmão Ele tá jogando Os joguinhos Vou aumentar um pouco a voz Ok Tá bora Eu sou uma bala E eu perdi aquele cara Mas também Tava de bazuca, né É muito fácil Morrer pra esse morro aqui Assim, eu odeio isso De morrer Muito fácil Perder pra ele E galera Obrigado pelo 70 70 não É, já vou falar no tempo Muito obrigado Coração mesmo Já tá quase chegando aos 100 inscritos Só falta Peraí 30 E 1 É, tudo isso Não Falta 48 Ai Vou morrer Vou morrer Eu sabia Tem Qualquer fadinha Ele morre Ah Bosta Galera Vou dar A gente sabe Que pequena Comenta Peraí Que o meu fone Caiu Pronto Peraí Que eu tô arrumando Aquele Seu lindo Dei 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 Galera O vídeo Aqui No meu canal Vai ser Quarto Sábado Quando eu Não postar Por favor Me perdoem Que Tá Sendo A correria Por favor Eu Dei Seu Já Os Que Eles Querem Peraí Boa É É Registável E Dei Dei Ce Dei 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 Obrigado.